Não há nada no mundo que possa nos parar, vida de tempo vai quebrar, não há nada no mundo que possa nos parar, você está ligado no ZZ Club, o clube do sucesso. Vou falar de um baile que me abalou, um baile que é uma resposta que as galeras compram, vocês não apenas falaram, ZZ Club, o clube do sucesso. É funk, vamos curtir, é o máximo, 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 eu vou zoar a noite inteira com o dupla, muita emoção em um grande momento, mas quem não curte que se apoia o falamento, vamos curtir os baile funk da ZZ Club, a noite inteira com o dupla, muita emoção em um grande momento. Mas quem não curte que se apoia o falamento, minha galera já jurou manter a paz, e violência como a gente nunca mais, pois já fizeram é de tudo, mas não tem. Mas a cidade é de tudo, mas a cidade é de tudo, vamos lá. Na minha área tu encontra amizade, eu falo isso com muita sinceridade, e se quiser forma com a gente pode, vem, vem a curtir os baile funk da ZZ Club, vamos curtir os baile funk da ZZ Club, a noite inteira com o dupla, pra fazer muita emoção em um grande momento, pra fazer muita emoção em um grande momento, vamos curtir os baile funk da ZZ Club, a noite inteira com o dupla, pra fazer muita emoção em um grande momento, mas quem não curte que se apoia o falamento, Cidade dois meninos em um grande momento, mas quem não curte que se apoia o falamento, na verdade, venho cantando esse rap pra vocês, dos meus amigos eu jamais vou me esquecer.